Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos só de estradas pra você. Histórias Assombradas Mas antes de continuar, quero lembrar vocês da nova estampa aqui, ó. Nova estampa, nova camiseta aqui na loja Assombrada. E quem comprar essa camiseta que está na pré-venda, quem comprar na pré-venda vai levar, ó, uma foto autografada. Aqui atrás, ó, autografada. Foto exclusiva aqui, ó, da Aninha vestindo a camiseta. E com uma surpresinha aqui, ó, vai levar essa foto autografada, certo? Junto com a camiseta. Aproveita lá na loja Assombrada, em pré-venda. O caroneiro O moço que nos conta esse relato diz que o interior do Nordeste é repleto de histórias de assombrações. E a história que ele vai relatar agora, há um bom tempo, vem aterrorizando os motoqueiros daquela região. Mas ele só foi realmente dar ênfase a essa história porque escutou isso de um conhecido dele. Na verdade, ele acompanhou de perto o relato de um homem. Aqui ele vai chamá-lo de Pedro. Pelo ponto de vista do moço que nos conta esse relato, ele diz que Pedro era uma pessoa meio descrente, sabe? Que não levava nada a sério. Nem mesmo a própria vida. Diz que ele bebia bastante, era briguento, farreiro e só andava em alta velocidade na sua motocicleta. E assim, ele não possui uma inteligência das melhores. E por isso até ele acredita bastante no relato do Pedro. Era janeiro de 2004, época de férias e também época de um maior número de acidentes de moto naquela região. E há mais ou menos uns seis ou sete anos atrás, rolava uma lenda ali de um caroneiro fantasma. Que assombrava alguns motociclistas num cruzamento de uma estrada de terra. Que ia de uma pequena cidade a outra. Estrada essa completamente deserta. E cercada por plantações e mata. Essa aparição não acontecia com frequência, acontecia assim, com o primo da mãe, do irmão, do amigo, sabe? Era sempre com pessoas bem distantes, o que reforçava a lenda. E ele conta que em uma tarde de domingo, tava todo mundo bebendo lá, conversa vai, conversa vem. E eles chegaram no assunto desse caroneiro fantasma. O Pedro ria. E rindo ele dizia, Se esse sem vergonha pegar carona na minha moto, eu cobro a viagem. E dava risada. E aí eles falaram do número de pessoas que acabam caindo naquele cruzamento. E novamente o Pedro caçoava. Cai porque não pilota. Não tem alma no mundo que me faça cair de moto. E o moço que nos conta o relato diz que nesse momento ele deu uma sensação muito ruim nele. E o Pedro apenas dava muita risada. Bom, foi ficando tarde. O sol já tinha se posto faz tempo. E o moço que nos conta o relato diz que resolveu ir embora, se retirar pra casa dos avós dele. E o Pedro diz que ia pra casa de um amigo e depois ia pra casa dele. Ele diz que precisava pegar uns DVDs e tinha que ir logo antes que esse amigo fosse dormir. Então o moço que nos conta o relato entrou na casa dele, foi ver um pouco de TV, assistiu ali um pouco de Fantástico e foi dormir. No dia seguinte, um outro amigo dele, logo cedo, foi pra casa dele e rindo muito disse. O Pedro caiu de moto ontem. Diz que uma alma penada derrubou ele. Não foi nada grave, torceu o pé só. Mas que foi engraçado, foi. E aí eles ficaram rindo da situação, mas o moço que nos conta esse relato logo foi até a casa do Pedro pra saber se tava tudo bem mesmo. Chegando lá, ele se depara com um Pedro diferente. Aquele ar de machão tinha ido embora. E ali estava um garoto assustado. Tava na sala, com o pé em cima de uma cadeira, tava enfaixado. E ele logo perguntou se tava tudo bem. E o Pedro respondeu. Não tá nada bem, meu irmão. Ontem eu tive o maior medo da minha vida. O moço que nos conta esse relato confessa que sentiu vontade de rir. Porque ele achou que ele tava inventando historinha. Como desculpa porque ele tinha caído da moto porque tava bêbado. Mas o depoimento a seguir o fez pensar de novo. Ontem à noite, quando eu saí da praça e fui até a casa do Cláudio pra pegar os filmes, tava me sentindo bem. Já tinha até melhorado da cachaça. Tudo tava tranquilo até chegar naquele maldito cruzamento. Antes de chegar na árvore... Ele diz que nesse cruzamento existe uma árvore centenária. Muito grande e muito velha mesmo. Avistei uma presença estranha. Parecia uma pessoa. Mas eu não conseguia ver suas pernas. Era tudo um borrão. Acelerei a moto e passei em toda velocidade do lado da árvore. Na hora me lembrei do caroneiro. Olhei no retrovisor e não vi mais nada pra trás. Só poeira. Fiquei mais tranquilo. Mas daí eu percebi que do meu lado tinha uma pessoa correndo de quatro, como se fosse um cachorro. Só que usando chapéu. Ficava rindo e arfando como se estivesse cansado. Comecei a tremer inteiro. Quando aquele ser saiu pro lado e entrou pro mato. Comecei a orar e suar frio quando senti um peso na garupa. Alguém sentou na garupa da minha moto a 120 km por hora. Ou algo impossível. E ele só dizia uma coisa. Acelera, Pedro. Acelera, Pedro. E eram várias vozes juntas. Só que eu, em vez de acelerar, fui diminuindo a velocidade. Diminui muito. E a moto derrapou e eu caí. Ficou assim um silêncio mortal onde eu tava. Olha o barulho do motor e o farol iluminando aquele monte de mato. Levantei a moto, subi e vim embora por outro caminho. Só fui perceber que tava com o pé torcido a hora que eu cheguei em casa. E o moço que nos conta esse relato sentiu que o Pedro não tava mentindo. O cara tava quase chorando contando isso. E ele falou pro Pedro não brincar mais com aquelas coisas que ele não conhecia. E disse pra ele passar uns tempos assim sem andar de moto. Pois nem todo mundo diminui a velocidade na hora do pânico. E com certeza aquele ser sobrenatural não tava ali querendo só assustá-lo. Carona pro fantasma de duas garotas. O moço que nos conta esse relato diz que trabalha num posto de gasolina que fica na divisa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E ele sempre conversa com os caminhoneiros que passam pelo local pra abastecer o caminhão ou pra descansar. E um dia desses, um desses caminhoneiros contou que um colega dele deu carona pra duas moças que iam pra Vitória, no Espírito Santo. E isso era duas horas da madrugada. E elas disseram que eram estudantes. E que perderam o ônibus pra sua cidade. E a viagem prosseguiu até Vitória, no Espírito Santo. Onde esse caminhoneiro as deixou. No dia seguinte, quando esse caminhoneiro tava folhando o jornal local, ele viu uma notícia que falava de um acidente que tinha acontecido naquela mesma estrada que ele viajou na noite anterior. Segundo a notícia, às 11h50 da noite, um ônibus perdeu o controle e bateu de frente a um caminhão. E todos os passageiros morreram no local. E foi publicado ao lado da notícia, algumas fotos de alguns passageiros do ônibus. E as fotos das duas garotas que ele deu carona estavam lá. Ele conta que esse motorista entrou em pânico e teve até que ser internado em crise nervosa. Susto na estrada. A moça que nos conta esse relato diz que certa vez foi em uma festa numa chácara, afastada da cidade. Era um local ermo, com pouca iluminação, depois do último bairro. Pra se ter acesso a essa chácara, era preciso andar uns 8km numa estrada sinuosa e escura. Na ida foi tudo bem. Ela foi cedo. Ela e os dois filhos dela. Dois filhos pequenos. Seria uma festa fantasia. E tava todo mundo muito animado. E realmente a festa foi muito boa. Tanto que ela esqueceu das horas. Quando ela foi se tocar, já era alta madrugada. Daí que ela percebeu que já era tarde. Ela reuniu as crianças, que ainda estavam ali brincando animadas, e foram pro carro. Ela olhou no relógio e era 3 e 15 da manhã. E ela diz que conforme ia dirigindo, aquela estrada e a escuridão ia deixando ela com medo. E aí ela colocou o farol do carro alto, que era pra iluminar longe. Mas ela diz que sinceramente, mesmo estando de carro, com as portas fechadas, as janelas fechadas ali, ainda assim ela sentia medo. Ela diz que o filho mais velho dela ia ao lado dela, na frente. E que ela fez uma curva na estrada, e lá na frente, com um farol alto, a uns 300 metros à frente, mais ou menos, ela viu que tinha uma coisa parada no meio da estrada. E logo ela falou, mas o que é aquilo? E conforme ela ia chegando mais perto, ela pôde perceber que aquela coisa tava sentada no meio da estrada. No meio do nada. Numa escuridão total. E ela continuou com o carro, e pisou, acelerou mais ainda, porque ela pensou, bom, com o farol alto, né, do carro, e o barulho do carro, essa coisa vai sair da estrada. Mas nada, não saiu. E sentado no meio da estrada, em total escuridão, estava ali um cachorro. O carro seguia pra cima dele. E o que ele fez foi olhar acima do farol, diretamente nos olhos da moça que nos conta esse relato. E aí aquele cachorro foi entortando a cabeça, assim, sem desviar o olhar. Ele não desviava os olhos dela, e também não parecia ter medo nenhum ali, no meio daquela estrada escura, com o carro na frente dele. E aí ela disse que o filho dela deu um grito, e ela desviou bruscamente o carro daquilo. Porque ela disse que aquilo na estrada, não só não teve medo, como ele não ia sair dali do meio da estrada. Ele não saiu. E depois dela ter passado por aquele cão, ficou aquela má impressão por ele ter olhado diretamente pra dentro do carro. E o pior, ele olhou acima do farol, como que quisesse ver quem tava dirigindo. Ela disse que não tava enganada. Aquele bicho olhou pra ela. Ela conta que foi muito sinistro. Até hoje ela se arrepia, quando lembra daquele cachorro ali, virando a cabeça, olhando diretamente pra ela. Sem medo algum, sentado ali no meio da estrada, no meio do nada, no meio daquela escuridão. E ela disse que uns dias, uns dias desses, o filho dela ainda lembrou a respeito do que aconteceu, desse dia que aconteceu, né, de como foi estranho aquele cachorro virar a cabeça, assim, olhando pra dentro do carro. E ela disse aqui que, sinceramente, ela não quis assustar o filho dela. Mas a impressão que ela teve, é que aquele cão, tinha corpo de cão, mas ele tinha cara de gente. Ele olhava como gente. Ela disse que nunca pisou num acelerador como ela pisou naquela noite. Se ela tivesse num rali, certamente tinha vencido. Mas diz que seja o que for, ficou pra trás. E lá ela não quer voltar nunca mais. Pedido de ajuda no acidente. O moço que nos conta esse relato, diz que a esposa dele, relatou pra ele um fato que aconteceu com o primo dela. Que, inclusive, o levou a ser evangélico. E que foi mesmo, é por medo, não por opção religiosa. Como se optar por uma religião, o livrasse da condição de médium vidente. Certa vez, esse primo dela trafegava em uma estrada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Ó, e de novo, será que é a mesma estrada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo? Era fim da tarde e ele viu uma mulher acenando. E essa mulher mostrava certa aflição, nervosismo, e ela apontava pra um barranco. Onde, supostamente, um carro havia capotado. Era dentro de uma curva. Ou seja, o carro, em vez de fazer a curva, ele seguiu reto e caiu no abismo. Né, foi direto pro precipício ali, pro barranco, pro buraco. Bom, ele parou o carro, ouviu o que a mulher tinha a dizer a ele. Ele ligou, pediu ajuda à polícia por telefone e desceu o barranco, até o local, onde estava o carro e os passageiros imóveis dentro do carro. O que ele só não esperava encontrar é, na hora que a polícia chegou, dentro do carro também. Sentada no banco do motorista, só que falecida. Diz que o cara ficou tão traumatizado depois dessa, que ele tem até pavor da palavra espiritismo. Uma sombra negra perseguiu minha família na estrada. A moça que nos conta esse relato, diz que essa história aconteceu com um amigo dela, no dia 1º de janeiro de 2017. Ela diz que esse amigo dela, o Rodrigo, e a família dele, foram passar o dia 1º, num parque aquático perto de Blumenau. E eles decidiram alugar um ônibus pra isso, porque diz que a família era grande. Eles estavam em muitas pessoas, então, de todo modo, era o jeito mais econômico de viajar. E os homens já foram bebendo, e as mulheres conversando. E quando eles já estavam perto da cidade, onde fica o parque, era por volta das 5 da manhã, os homens já não aguentavam mais, estavam apertados, querendo ir ao banheiro. Então o motorista parou numa lojinha, onde tinha vários santos católicos na frente. Eles pararam nessa lojinha, e quem estava atendendo era uma velhinha. Uma senhora bem velhinha, que aparentava ter uns 90 anos. Ou até uns 95. Diz que essa senhora era um pouco assustadora. Ela diz que o olhar dessa senhora era profundo, e ela olhava nos olhos deles, como se quisesse entrar dentro deles. E eles perguntaram se poderiam usar o banheiro, e a velha gentilmente disse que sim, e mostrou pra onde que era o banheiro. Diz que foi uns 5 homens, tudo junto. E quando saíram, o primo do Rodrigo, desse amigo dela, agradeceu a senhora, e ela, com um sorriso sarcástico, disse Cuidado, meus amores. A estrada, essa hora, é mais perigosa do que vocês imaginam. E nessa hora, o motorista, sem mais nem menos, gritou Entre no ônibus, rápido! E eles, como não são burros nem nada, entraram no ônibus assim, voando. E a velha continuou rindo, com uma risada assustadora lá dentro da lojinha. E quando eles entraram no ônibus, correram pra janela pra ver o que que tava acontecendo. E viram, correndo atrás deles, uma sombra negra muito alta, de mais ou menos uns 3 metros de altura, de olhos vermelhos, olhando pra eles do mesmo jeito que aquela velha olhava. E o motorista começou a ir cada vez mais rápido, pra ver se aquela sombra não alcançava eles. Enfim, passou uns 15 minutos, e aí é que a sombra sumiu num mato que tinha ao lado deles, lá na estrada. E aí, quando a sombra sumiu, eles pararam numa lanchonete, pras mulheres tomarem uma água, porque elas estavam muito assustadas. Na lanchonete, o primo do Rodrigo começou a conversar com o casal, que tava ali, e contou o que havia acontecido. E pra surpresa dele, aquele casal disse que isso era comum acontecer por ali. Eles ficaram surpresos e disseram pro casal, né, como que uma sombra de 3 metros de altura, correndo atrás do ônibus, pode ser uma coisa normal, uma coisa comum, de se acontecer ali na estrada. E aquele casal relatou algo amedrontador. Eles disseram que há uns 50 anos atrás, um velho era considerado lobisomem daquela região, daquela vila, e todos o acusavam de sequestrador após o desaparecimento de várias crianças ali. Um dia, um dos moradores viu esse senhor se transformando em lobisomem, e o amarrou em um poste e o espancaram até a morte. E agora o espírito desse homem fica por essa região, assustando e assombrando as pessoas que passam por ali. E lembra aquela senhora daquela loja? Ela era a esposa desse senhor. Que segundo o casal, também tentava de todas as formas se vingar das pessoas que fizeram isso com o marido dela. Algo desconhecido na estrada. O moço que nos conta esse relato tem 16 anos, e diz que isso não aconteceu com ele, e sim com o falecido pai dele. E ele já deixa claro aqui que o pai dele era um homem bem sério. Então ele acredita que essa história que o pai contou seja realmente verídica. Aconteceu em Rondônia, mais especificamente na estrada que liga a cidade de Jaru e Vale do Anari. E ele conta que eles moravam em Jaru quando isso aconteceu com o pai dele. Ele conta que o pai dele era mecânico e dono de uma oficina, de veículos em geral, desde carro até caminhão. E ele contou que em uma madrugada ligaram pra ele e ajudar a desatolar um caminhão de leite que tinha atolado lá no meio da estrada. E ele tinha que ir o mais rápido possível pro leite não azedar. Pra atrapalhar a situação, tinha chovido muito e a estrada não era asfaltada. E ele também não tinha um caminhão guincho, que era o adequado pra aquela situação, né? Ele só tinha um Jeep Willys 4x4, mais conhecido como Rural. A única vantagem que ele tinha é que a chuva tinha passado e o céu tava aberto. Então, naquela madrugada, ele arrumou as ferramentas necessárias pra aquela situação, ajustou o Jeep pra tração nas quatro rodas e foi lá ajudar o cliente. Diz que a estrada tava um atoleiro, mas em compensação o céu tava limpo e estrelado. E uma lua muito linda. Então, depois de uma meia hora na estrada, ele viu que já tava chegando até esse cliente. E ele diz que apesar de ser no meio da madrugada, o pai dele tava simpático, porque ele já era acostumado, por conta do serviço dele, mecânico, desse tipo, ele já tava acostumado a ser acordado no meio da madrugada pra esse tipo de ajuda. Principalmente caminhoneiro de madrugada. Então, numa curva, já perto da entrada de Jaru, ele avistou o caminhão e o caminhoneiro. O pai dele desceu do Jeep, cumprimentou o caminhoneiro e perguntou o nome dele. E o cara respondeu que o nome dele era Rodrigo. E então, os dois foram lá tentar desatolar o caminhão. E diz que como o pai dele não tinha, né, um caminhão guincho, ele tava tentando desatolar aquele caminhão com a pá mesmo. E ele contou que enquanto tava lá desatolando o caminhão com a pá, o som do Jeep ligou. Ele conta que achou estranho, porque ele achou que foi o caminhoneiro que ligou o rádio do Jeep. Porque o pai dele até falou que nessa hora, ele teve vontade de ir até o Jeep, catar a espingarda que ele tinha lá e dar três tiros no cara. Uau! Diz que era muito a cara do pai dele isso, porque ele tinha um ciúme daquele Jeep. Mas antes que o pai dele olhou pro caminhoneiro, o caminhoneiro tava ali do lado dele, tentando desatolar a outra roda do caminhão com a mão mesmo. Aí no começo ele achou estranho, mas voltou a fazer o que ele tava fazendo. Quando de repente o caminhoneiro falou pro pai dele, não olhar pra frente, e andando lentamente pra trás, olhando pro chão. E o pai dele percebeu na voz do caminhoneiro que tinha algo estranho acontecendo. E quando o pai dele já tava bem afastado do caminhão, ele olhou pra frente. E entendeu porque o caminhoneiro tava mandando ele fazer isso. O pai dele contou que quando ele olhou, tinha ali na frente uma criatura, toda negra, sem boca, que só tinha os olhos vermelhos, e os cotovelos, maior que ele mesmo, em cima da cerca do curral, em formato fetal, olhando pra eles. Eu não entendi direito essa descrição, cotovelo maior, formato fetal, não entendi, mas era uma coisa bizarra. E o pai dele disse que sabia que aquilo não era algo bom, nem normal. E também disse que teve um sentimento ruim na hora. E quando o pai dele tinha se afastado do caminhão, ele correu pra dentro do jipe, pegou a espingarda que ficava embaixo do banco. E deu dois tiros na criatura. Mas disse que na hora a criatura sumiu. Ele disse que olhou pro rosto do caminhoneiro, e o caminhoneiro também tava ali com cara de que não sabia o que tava acontecendo. Assustado, sem entender a situação. E aí os dois correram, e foram tentar desatolar esse pneu o mais rápido que eles podiam. Quando uma risada debochada feminina, veio do outro lado do curral. E o pai dele disse que olhou pro caminhoneiro, e percebeu que o caminhoneiro tinha começado a fazer ali a oração de São Miguel Arcanjo. Mas disse que não resolveu muita coisa, porque a criatura começou a rir cada vez mais alto. Ah, e o pai dele então gritou pro caminhoneiro entrar dentro do jipe. E assim que o caminhoneiro entrou no jipe, ele catou, acelerou e dirigiu até Jaru. Quando os dois já estavam ali na entrada da cidade de Jaru, o pai dele parou o jipe, pra tentar entender o que tinha acabado de acontecer. Então o caminhoneiro disse que ele morava naquela região onde o caminhão atolou. E disse também que na frente daquela propriedade onde o caminhão atolou, morava uma macumbeira que tinha morrido assassinada. E aí o pai dele levou o caminhoneiro até o laticínio, pra justificar o que tinha acontecido. Mas é claro que ele mentira um pouco a respeito do ocorrido, afinal quem que ia acreditar naquela história. E quando o dia amanheceu, o pai dele e o caminhoneiro voltaram lá pra tentar desatolar o caminhão. E o pai dele desatolou o caminhão, e disse que nem cobrou nada do cara devido a tudo que eles passaram naquela noite. E aí voltou pra casa. E digam aí se gostaram desses relatos. E se gostaram dos relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho